Amigos do Portal JC 24 Horas, nós estamos aqui na rua Alcides Costa, no bairro de Ribeirão, na residência do jovem Felipe, que se afogou ontem na manga. Nesse momento, a mãe dele, a dona Santana, encontra-se lá no local, tentando encontrar o corpo do filho. Nós vamos conversar com ela agora por telefone. Ô dona Santana, bom dia. Qual a situação que está aí, senhora? O problema, por favor. A senhora está aí desde ontem, né? É, desde três horas. E ontem. Ontem à tarde. O que a senhora... Como é que estão os trabalhos aí de busca? Como é que está aí a tentativa de localizar o couro? Não. Só mesmo uns canoeiros que pegam as canoas e dão as mãos. Mas, nada, agora é tarde mesmo, foi que eu... Vou pagar ali outros canoeiros. Oi! Para dar uma busca mesmo, que tem mais canoeiros para dar uma busca. A senhora está tendo que pagar. Não tem um bombeiro nenhum, nada, até agora. Até agora nada, né? Foi ontem à tarde, já quase 24 horas, né? Então, a busca está sendo feita pela senhora mesmo, em todos os ambientes. O rapaz disse que olhou... Sim, pode falar. Oi? Pode falar. Não, eu estou dizendo, foi em 12h14 que ele caiu dentro da água, que o rapaz disse que olhou para o relógio. Eu sei. Aí ontem mesmo a senhora foi aí para a manga. Foi que eu estava no interior de frente, no Tabogal, aí já vim direto aqui para a manga. E desde onde que eu estou aqui. Eu sei. E até agora não tem nenhuma informação com relação à equipe do governo. De nada. Ninguém. Nunca apareceu aqui, nem ninguém. Ninguém, ninguém. Para dizer assim, nem feriador. Eu voto no Maranhão, nunca apareceu aqui para dar nenhuma força. Rapaz, é complicado. E a senhora está tirando do bolso. Porque tudo com gente que tem condição é mais fácil. É lindo. Eu sei. É lamentável, é sério. E a senhora está tendo que tirar do bolso para o pessoal que está fazendo a busca e auxiliando a senhora, né? É, são os canoeiros mesmo aqui, vizinho. Eu sei. Aqui da manga mesmo conheci. É, conheci e está ajudando a senhora, então. E agora à tarde vai ontem. Eu sei. Pois é, vamos pedir a Deus que a senhora localize logo, né? Para pelo menos começar a aliviar o sofrimento. Que a gente sabe que é uma dor muito grande, né? É grande mesmo. Perdeu o filho nessa situação. Né? Pô, D. Santana, por Deus que abençoe a senhora e dê força para a senhora nessa hora, tá bem? Para não. Santana. Dona Santana. Oi. Pois que Deus dê força para a senhora que consiga encontrar logo o corpo do Felipe, tá bem? Tá bem. Neném? Pois tá. Pois tá aí para falar da mãe do Felipe, né? Que desde ontem ela está na busca lá do corpo. E conforme ela falou, até agora não é nenhuma instituição, né? Se fez presente. A informação que nós temos é que a equipe do corpo de bombeiros saiu de lá agora às nove da manhã, de Balsas, saiu de Balsas. E a previsão de chegada é para três da tarde, que no áudio o comandante diz que são seis horas de viagem. Então, como vai chegar já a tarde e a busca não é feita à noite, possivelmente hoje já sejam feitas três horas de buscas. A não ser, é claro, essas que estão sendo feitas por conta própria, pela família e pelos amigos. Nós vamos continuar na expectativa, que ao longo que tenhamos qualquer informação, vamos passar aí. Primeiro a mão para os nossos internautas, ok? Portal JC, 24 horas com você.